Vamos fazer um comercial aqui da Top Milk. Eu quero que você chupe isso aqui como se fosse... Um cacete? Vem cá que eu te ensino. Começou errado. Não é assim que essa cara... Vou fazer de baixo pra cima pra galera se emocionar e ver como é que é. Não, repara o meu suor, entendeu? Que eu tava trabalhando antes disso, se é que você me entende. Você vai olhar de baixo pra cima, de cima pra baixo, vai olhar pro pau e vai tomar. Baby, you can just come when you get up and get out and get out. Cara, cadê o Toguro? Ele acha que ele é quem? Fica me perguntando porra de mansão com essas vagabundas aí. Tanto de ex que eu não sabe fazer porra nenhuma. E aí, cadê o Toguro? Ei, suave? Alguém viu o Toguro aí pra mim? Quero falar com ele aí. E com a ex dele aí, é uma que parece uma perna longa. É você, né? Fala comigo? É, eu tenho outra perna longa aqui. Só tem você, até que arrancamos os joelhos. Desculpa aí, garota. Não, mãe, não é que você. Não, é que você falou que tem outra perna longa. Nós somos altas. Você que tem que subir aí no banquinho pra ficar no segundo andar. Ou você que desce, né? Porque eu tô confortável. Tá, olha aqui, garota. É você que eu quero falar. O que é isso? Esse cheiro é seu, né? Olha só. O que é isso? Vamos pegar uma distância. Foca a cena. Que dia que é lindo. É sério, eu vim aqui pra isso agora. Tá dando com a minha cara. Você não gostou? Eu não vim aqui pra isso, não. Pera um minutinho. Continua pra o que você tava falando. Tá bochejando. Fala aí. Fala aí. Tá pagando de bambambam. De exinha do Torugo. Que porra que tu é? Fala aí. Fala aí. Fala comigo. Não tem tempo pra essas coisas, não. Não vim aqui pra isso, não. Tá entendendo? Você veio pra quem, então? Eu soube aí que você tá ex do Torugo. Eu fiz uma música pra vocês. Eu queria vir cantar pra vocês. Entendeu? Ó. Se tu quer brigar comigo, vou te falar de uma vez. Se ele fosse bom, ele não seria ex. Eu tô tranquila. Tô de boa. Você tá querendo treta? Ah, coitada. Chupa essa piroca com o gostinho da minha buceta. Desculpa, você não sabe chupar. Mas você pode ficar olhando ele bater pra vocês aqui. Querida, se você quiser de volta, é só pegar, amiga. Eu não tenho tempo pra essas merda, não, Fia. Eu não tenho tempo pra essas porras. Tá entendendo? Você quer fazer de volta? Calma, caralho. Tá entendendo? Não, a gente vai te ensinar a chupar. Ah, vai se fuder, Fia. Vai se fuder. Dá licença. A chupar que nem um... Ah, pelo amor de Deus, vai. Eu vim aqui pra essa merda? Não. O que tá acontecendo aqui dentro da minha buceta? Sua bonitinha. Por que você tá descenteada, Fia? Fazendo a chiquinha, porra. Ai, desculpa se o seu cabelo não dá de fazer uma chiquinha e ficar bonita, agora ele vai doar. Ô, toma aí. Volta pra finta sério, não. E aí, você vai ganhar sua pipoca, coxinha, maionese. Ah, o que que é isso, Gatti? Olha só. Ah, coitada ali. Tá pagando de gostosona de age de alguém que é famoso só pra ganhar hype. Eu vi mostrar pra ela que não é bem assim. Fia, eu sou modelo há 12 anos. Eu venho de Paris, querida. Você vem de onde? Paris, Miami, China. Sério? Você vem de todo esse lugar e não sabe conversar. Calma, fica a salteira. Nossa, que classe. Vamos lá. Nunca te vi na... A classe que tem ela, né? Que fica falando de xoxota, piroca. Poxa, mas classe não significa... Não, fala um pouquinho mais baixo porque eu acho que você não deu uma esvambadinha muito no dente hoje. E olha que eu tô bem alta, mas mesmo assim eu tô... Deve ser porque eu treino, não tenho umas perninhas igual essa sua. Desculpa, é que eu já nasci gostosa. Mas cadê essa gostosura? A perna tá tão fácil. Tem tudo bastante quando você fez assim. É porque eu sou gostosa. Não, o nome disso não é gostosura, amor. Eu acho que quem come não reclama. Ó, desculpa, se reclamo pra você, você tem que fazer direito. Vai lá no x-vídeo, olha no meu vídeo e aprende a fazer o meu vídeo. X-vídeo. Peraí, peraí, vamos parar de cansar aqui nessa casa. Cadê o sorugo pra começar? Galinha tá cantando o nome. É muita galinha. Co-co-co-co-có, gente. Muita galinha. Calma, calma. É que eu não pergunto o nome, eu só cinto na rola. Você não precisa me perguntar o nome? Não. E depois ela fala que ela tem clássico. Fala que eu sou piranha, você consegue ler? Isso aqui não é um Pornhub não, filha. Que que é isso aqui? É minha xereca. Ela é tão feia? Assim, pessoalmente, também. Não, é mais bonita que a sua cara. Ah, você não tem vergonha? 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 Se eu cuidasse da vida dos outros, como você está cuidando da minha? Ninguém tá cuidando da sua vida. Você que chegou aqui dentro dessa casa desse jeito. Você chegou aqui, filha. Dá licença aqui. Falando desse jeito com todas as meninas que são moradoras aqui da casa. Você tá esquecendo disso? Sai, não posso fazer nada se eu também moro aqui agora. Você não mora aqui. Mas você não sabia falar... Vai lá falar com o dono, então. Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci porque eu só sento, eu não pergunto o nome. Não sou agenda telefônica pra anotar nome. Pera um minutinho. Então, você pensa agora, a gente começando pelo nome do dono daqui. Não, eu não penso porque eu não sou agenda telefônica pra anotar. Isso é o mínimo que você tem que ter respeito. Você acha ruim? Eu tô vindo cobrar um negócio que a menina falou que é boa e ela não é. O que ela falou que é boa? Falou que é bom no boquete. Não é. Eu tô uma boquinha de veludo, meu. Só você que é boa. Porque você é boa? Então a gente vai provar. Você quer ela provar? Você quer me ensinar? Não precisa ensinar ninguém. Então você não paga de uma coisa que você não pode provar. Não sou uma grande de nada. Quem fala muito pouco faz. Primeiro que eu nem vim falar com você. Olha a parede. Olha a parede. O que é isso? A parede. Invisível. Olha a parede. Chega, filha. Se fecha. Vamos descer. Vamos descer pra gente conversar lá com o seu ex. Eu não tenho voz aqui. Vai lá. Não, não. Vamos comigo. Vou resolver isso agora. Não vai ficar assim. Fala que sabe chupar. Tem que saber chupar. Você não sabe chupar. Vai lá. O problema é teu. Você tá bravinha por quê? Você tá se doendo, querida? Não é. Não é. Não é. Não é. Minha filha. Vou sair até no quadradinho. Você não quer paciência por nós. Vai ser ridículo. Vou atrás desse cara. Quero saber o que que tá acontecendo. Que não é escadinha. Você é louca. Esse lugar aqui é grande, hein? Olha aqui que tá pagado. Ele fica nesse lugar. Quem é que mora num lugar desse? Bagulho tudo bagunçado. Eu vou morrer da fome. Ele que morre, né? Olha. Escova de dente pra caramba. Porque eu nem escovi a minha. Você é louca. Olha que tanto aqui. Nossa. Se eu morasse aqui. Eu ia fazer aqui. Eu ia trepar aqui. Aí depois da outra gozadinha. Eu ia trepar aqui também. Nossa. Essa azul. Ai. Eu ia trepar aqui também. Vai trepar não. O que você fez? Você é louca. Será que alguém já trancou aqui? Nossa. Vai ficar gostosa aqui, hein? Toma botadão. Olha. Ó. Cuidado de balançar tudo. Você é louca. Não. E essa aqui. Olha. Toma. Quer que você dá uma olhadinha pra trás assim, ó. É aqui que eu tenho que ficar, hein? Olha. Vai ter que fazer, ó. Quero ver tu gozar nesse minuto. Vai ter que gozar. Aff. Vou sempre aqui, ó. O tempo. Goza no tempo. Aff. Quebrar tudo. Ixi. Caramba. Esse lugar é muito grande. Essas comidas aqui é pra quê? Pode abrir não. Comer um suco. Comer um macarrão. Olha as pipas. A pipa do vovô não for no mar. Só no mar. A pipa do vovô não for no mar. Meu Deus. Que é muito topo. Não tem nenhuma escada decente também, né? Eu fui acender dinheiro pra quê? Não tem dinheiro não. Tá no dorme. Como é que eu... Ô. Acende a luz aí. Onde é que acende a luz nesse lugar, Jesus? Tudo escuro. Ah. Aqui tem uma luzinha. Meu Deus. O que é isso, gente? Isso aqui acende a luz? Olha. Tem botão. Tô apertando os botão, gente. Não consigo. Minha unha não deixa. Olha. Cadê? Tem ninguém aqui. Nossa. Imagina fazer um sexo nesses bagulho. Ah. Eu já queria trepar. Aqui ó. Só bota. Olha. Trepar muito aqui. As poses são hilárias. Só eu. Como é que? Porque é uma suta da pipoquinha, bro. Ah, Felipe. Não tá aqui não. Cheguei a dar uma mamada na academia. Vamos procurar ali em outro lugar, gente. Onde é que tem esse? Togu, taru. Não tem nem o nome da desgraça. A rola velha de pequenininha, né? Que geralmente começou a bombar e tem a rola pequena. Ô. Eu tava te procurando, Mocota. 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 Que essa menina aqui, onde ela chupou, eu sentei. Ela tá apagando de louca aí, com o gosto da minha buceta na boca. Fala que gosta de homem. De homem tá apagando. De emocionada com o gosto da minha parede. Não tô falando com você. Dá licença. Aí, ela tá apagando de louca aqui. Eu nunca enviei. Ô. Ô, licença. Quem é esse projeto aqui? Pelo amor de Deus. Eu tô tocando em mim. Gostou, né? Cuidado pra não gozar. Aqui. Isso aqui não tem cabimento. Vou falar pra ela. Vem cá, que eu te ensino a chupar. Vem cá. Vou te mostrar como é que... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ô, você não fala. Ela é brava. Tá achando o quê? Eu não tô aqui pra mim. Olha o cachorrinho dando ré. Eu não gosto disso. Vem, bronta aqui. Chega aí. Vem cá. Cola aqui. Vem cá. Vem cá. Eu faço a raça pra cima pra você. Cola aí. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vai. Lógico que você tá me dando. Você tá sendo minha plateia. Parabéns. Vai. Eu pulso pra você. Eu pulso pra você. Vai. Eu pulso pra você. Vai supor meu que eu pulso. Tá vendo isso? Ô, você manda eu colar aqui com as tuas eggs. Aí eu vou querer sentar, vou querer dividir. Quem divide, multiplica. Sabe como é que é, né? Essa coxinha, maionese. E elas vão ficar aí com essa cara, meu? Nossa, tua cabecinha. Mão pequenininha, né? Parece a cabecinha de um pinto. Saca, meu? Bonitinha. Explica. Quem é tu? Ô, satisfação. MC Póquinha, princesa da putaria. Ah, maionese. Pera, pera, pera. Princesa da putaria? É. De rainha eu deixei pra valer, porque daqui a pouco ela sai do trono e eu sento. Vamos fazer um comercial aqui da Top 1000. Eu quero que você chupe isso aqui como se fosse um... Um cacete? Vem cá que eu te ensino. Começou errado. Não é assim que essa cara... Não. Vou fazer de baixo pra cima pra galera se emocionar e ver como é que é. Não, repara o meu suor, entendeu? Que eu tava trabalhando antes disso, se é que você me entende. Você vai olhar de baixo pra cima, de cima pra baixo, vai olhar pro pau e vai tomar. Da onde tu veio? Ah, vou putaria, caralho. Tu não sabe o que é isso não? Não transa não? Capacita? Fica suave essa quarentena que eu vou ficar que eu vou te ensinar muita coisa.